Alô, bom dia! Você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira dia 17 de março de 2021. Alguns dias eu trouxe um vídeo dizendo que a China se prepara para ser a grande potência do século XXI, engolindo os Estados Unidos, passando por cima, tornando-se a xerife do mundo. Um dos maiores investidores, um investidor global, um mega investidor americano, acabou de dizer esta semana que os Estados Unidos já não é mais um mercado para capitalistas. Os Estados Unidos se tornou um país inseguro ao capitalismo. E o país, portanto, que tomará este lugar, o paraíso do capitalismo, será, nos próximos meses, quem sabe até anos, mas creio que não vá tão longe, será a China. É, a China representará, pasmem, senhores, o paraíso do capitalismo na Terra. O investidor, já falo sobre ele, não está, de modo algum, errado. Trata-se, na verdade, da terceira onda chinesa que veio para, realmente, engolir todos os países ocidentais. A China será hegemônica, sim. Por que terceira onda? Porque o crescimento chinês, tão rápido, a ponto de engolir o mundo, passou, ou deverá passar, por três etapas. Duas delas já foram concluídas. A primeira etapa foi um grande derramamento de dólares na economia chinesa. Isso não começou ontem. Vem desde os anos 50. Os anos 70 foram muito importantes para a China, mas o grande boom mesmo foi nos anos 90. Começo dos anos 90. Entre meados dos anos 80 e meados dos anos 90, a China se tornou a menina dos olhos das grandes famílias dinásticas, dos grandes banqueiros, dos grandes empresários e por aí vai. Esses investiram pesado na China com a desculpa de, uma vez tornando-a capitalista, o comunismo estaria simplesmente derrotado. Porque a China, uma vez que se tornasse capitalista, se abriria para o capitalismo como o mundo ocidental se abriu. Sem um partido controlando a vida das pessoas, sem o comunismo, sem o marxismo, sem nada disso. Seria um país livre. Pois é. Só que a China continuou agarrada ao marxismo, ao socialismo, ao partido único que a todos domina, e também abraçou o capitalismo. Como espertamente é bom dizer. Afinal, chinês de bobo não tem nada. Essa foi a primeira onda. A segunda onda foi tornar os países ocidentais totalmente dependentes dos bens de consumo produzidos na China. A China, com uma mão de obra gigantesca e praticamente gratuita, tornou-se, sim, o grande exportador de bens de consumo, porque os seus produtos, afinal, tinham um custo quase que infinitamente menor do que o custo dos países ocidentais, que tinham que produzir, segundo as normas vigentes, as leis do trabalho, as leis das organizações de comércio e assim por diante. A China não precisava respeitar nada disso. Tanto é que, no final dos anos 90, já se falava abertamente que a China tinha, sim, trabalho escravo. Mão de obra escravo. Mas e daí? Ninguém ligava mesmo. O fato é que ninguém conseguia competir com os produtos chineses, de tão baratinho que eram. Então, o que fizeram as empresas ocidentais foram para a China para conseguirem produzir também elas com baixo custo. Bem, aí a China, novamente, de modo muito inteligente, acabou copiando, para ser, digamos, mais leve nos adjetivos, copiando os produtos ocidentais e despejando-os no Ocidente. Só que, claro, sob falsa bandeira, por assim dizer. O fato é que o Ocidente ficou simplesmente dependente da China em quase tudo. Hoje, até para comprar um remédio, é preciso que ele venha da China. Todo mundo sabe, não há novidade nenhuma aí. Essa foi a segunda onda. Bem, eu lembro muito bem dessa segunda onda. Pequenos detalhes esclarecem muito bem o que foi a segunda onda. Eu moro aqui há muito tempo na região oeste do Paraná, uma região fronteiriça. Estamos muito próximos do Paraguai. Não é preciso dizer que a economia informal do Brasil sustentou-se a partir do Paraguai por muitos anos. Muitos anos. Os famosos sacoleiros saíam de todas as regiões do Brasil para comprarem produtos baratinhos da China no Paraguai e revendê-los no Brasil. Lembro que tinha um amigo que comprou uma belina lindíssima. Uma raridade, uma belina 1975. Mas tinha que trocar os pneus. Então, convidou-me a ir para o Paraguai. No Paraguai, colocou quatro pneus novinhos e gastou bem pouco. Ao preço de quatro pneus comprados no Brasil, ele poderia comprar oito no Paraguai. Oito pneus chineses. Então, jogou fora os pneus originais, os brasileiros, colocou os pneus, entre aspas, paraguaios e passamos pela doana tranquilamente voltando ao Brasil com bom lucro. Pois é. Eu ingenuamente perguntei, mas isso não é ilegal? É, é. Ele respondeu, é meio ilegal, mas o preço compensa. Todo mundo pensava assim, o preço compensa. Foi, claro, uma vitória chinesa sob a nossa firmeza moral cristã. Nós nunca nos preocupamos com o aspecto imoral da sedução chinesa. Nos prostituímos, sim. Compramos tudo que era chinês, legalmente ou ilegalmente, porque compensava economicamente. E lá atrás, os bastidores, a China sorria. É, comprem, comprem, comprem. Pois é, agora vem a terceira onda. E a terceira onda, quem anuncia, é esse mega investidor americano que eu falei no começo. Raymond Thomas Dalio. Dalio. Pois é, ele é fundador da empresa Bridgewater Associados. Sim, uma empresa de investimentos. A Sumo, sumo.com, diz que Dalio é o fundador e acionista do maior fundo de investimento tipo Red do mundo. Afirma Bridgewater. Ray é também conhecido por sua personalidade característica como gerente de grupo. A capacidade de perceber os movimentos do mercado e seu modelo de gestão de capital colocaram Ray Dalio entre as pessoas mais ricas do mundo. No ranking da Forbes de 2018, o investidor ocupa a 67ª posição com uma fortuna estimada em 17 bilhões de dólares. E por aí vai. Bem, quando uma pessoa dá dica, quando uma pessoa com 17 bilhões de dólares te dá uma dica de investimento, você certamente prestará atenção. Não é um Alexandre Belay que está dando uma dica. É um vencedor nesse caso. Pois é. Bem, a dica de Dalio no momento é que você faça empréstimos no seu banco e aplique em empresas chinesas. Está aí a terceira onda que fará a China colocar a pá de cal sobre o Ocidente. Essa matéria saída na RT News, muito interessante, diz o seguinte. O investidor Raymond Dalio, fundador da Bridgewater Associados, estima que o dinheiro hoje é puro lixo. Lixo em termos de poupança e investimento. Enquanto as estratégias mais recomendadas seriam, portanto, pedir dinheiro emprestado e comprar ativos de investimento que não gerem dívida. Você vai no seu banco, pega lá um dinheiro emprestado e compra ações na Bolsa. Mas alto lá. Ações de empresas de capital aberto chinesas. Ok? Segue a matéria. A economia de investir em títulos, diz Dalio, e na maioria dos ativos financeiros, tornou-se estúpida. Em vez de cobrar menos que a inflação, por que não comprar coisas, qualquer coisa? Qualquer coisa que seja melhor do que investir em renda fixa ou os planos bancários do Ocidente. O investidor admite que os rendimentos oferecidos pelos mercados obrigacionistas são, diz ele, ridiculamente baixos e são mesmo, sendo seus valores reais negativos e os mais baixos da história, o que é verdade. Ao mesmo tempo, o mundo enfrenta aumentos chocantes de impostos, é verdade, e múltiplas proibições contra movimentos de capitais para diferentes lugares e também para outros ativos, como ouro e bitcoin, o que é verdade. A matéria segue dizendo que, para Dalio, os Estados Unidos podem já sim, já serem vistos sim, no momento, como um lugar inóspito para o capitalismo e os capitalistas. Aqui é preciso fazer um parênteses. Dalio, como todo grande investidor, não era muito apaixonado por Donald Trump, mas, estranhamente, foi Donald Trump quem permitiu um crescimento econômico dos Estados Unidos. Só que agora, com o advento Biden, que foi apoiado pela maior parte dos mega investidores americanos, os Estados Unidos tornaram-se inóspitos ao investimento estranho, muito estranho. Segue a matéria dizendo que a avaliação, a atenção especial de Dalio está voltada para uma proposta da senadora Elizabeth Warren de estabelecer um imposto sobre a fortuna nos Estados Unidos, o que, na opinião de Dalio, contribuirá apenas para a saída de capitais e evasão fiscal dos Estados Unidos. Pois é, aqui, então, o que era estranho já parece compreensível. Eles apostaram num governo que destruiria a própria economia, porque tudo está voltado para a criação, ou melhor, para o complemento do grande império chinês que vem por aí. Donald Trump era um empecilho para isso. Ele ousou fazer com que os Estados Unidos continuassem pujantes economicamente, fazendo frente à China. Todos nós pensávamos que, de um momento para o outro, Donald Trump venceria a China, mas estávamos enganados. Donald Trump foi só uma espécie de sobrevida para o capitalismo ocidental. Ele estava, sim, nos bastidores, fadado ao fracasso. Os bastidores já tinham decidido derrubá-lo, e foi o que aconteceu, porque era preciso derrubar os Estados Unidos como um país capitalista. Agora, é a China que manda. Está tudo explicado, porque a senadora Elizabeth Warren é democrata. Também. A matéria termina dizendo que a resposta mais lucrativa aos desafios mencionados e a dinâmica clássica da bolha, segundo Warren, Segundo o Dálio, seria uma carteira bem diversificada. Uma carteira de ativos bem diversificadas, sem dívida e, atenção, sem dólares. É. Você que investe na bolsa, invista em empresas que não trabalham com o dólar. Este é o conselho, a sacada de Dálio para você ficar rico. Claro, invista em empresas chinesas. Os investidores internacionais têm cada vez mais títulos chineses, lembrou Dálio. E estão certos, porque os ativos em países bem desenvolvidos com moedas de reserva terão desempenho inferior aos dos mercados emergentes asiáticos. O que também é verdade. É quase profético o nosso investidor, o senhor Dálio. Os ativos aqui, cada vez mais caro e cada vez menos dividendos, pagando menos dividendos. Enquanto as empresas chinesas, ainda subavaliadas, porém gigantescas, se tornam mais atraentes, pagarão dividendos imensos. Mais uma sedução, como foi na segunda onda. Todo mundo comprava o artigo baratinho, não é mesmo? Agora todo mundo comprará ações que subirão até as nuvens e todo mundo ficará rico. Certo? Bem, para terminar, para evitar esse efeito, o investidor recomenda, perdão, ele diz, a receita principal de Dálio deve-se aos retornos significativamente negativos em relação à inflação, sobre a retenção de dinheiro. Para evitar esse efeito, o investidor recomenda duas coisas. Primeira, tomar dinheiro emprestado e ao invés de mantê-lo como um ativo, aí vem o segundo conselho, comprar ativos de investimento com maior retorno, que não gerem dívidas. É, pegue dinheiro emprestado no seu banco, não compre carro, não compre casa, não faça nenhuma loucura de criar uma empresa, montar um restaurante, porque ele será fechado, invista na bolsa chinesa. Pois é. É, o seu banco certamente vai falir, mas não tem problema, lá na China tem banco também. Se todo mundo pedir dinheiro emprestado para investir na China, os bancos aqui quebram. Mas eles já estão lá na China mesmo. Seria uma mudança gigantesca, seria como a mudança do eixo magnético da Terra. Só que nesse caso, ninguém perceberia. Só quando todo mundo estivesse em bancarrota. Mas é isso aí. Se Dálio falou, está falado. É a terceira onda. É o último golpe, por assim dizer, da China sobre o mundo. Daqui para frente, só dará ela. Bye bye, America. Até depois.